E o tema de hoje é leite. Eu fiz um apanhado geral das principais dúvidas que vocês trazem para mim aqui no YouTube, no meu Instagram, também no consultório sobre o leite. Qual é mais indicado? Qual é menos indicado? Pode? Não pode? E quem tem cálculo renal? Quem tem doença renal crônica? Vamos aprender um pouquinho mais sobre o leite neste vídeo. Eu sou a Tatiana Krieger, nutricionista em nefrologia. Seja bem-vindo de volta ao meu canal. Antes de eu começar a falar aqui para vocês sobre as dúvidas que vocês me trazem, sobre as questões específicas do leite e proteína, potássio, fósforo, enfim, lactose, vamos entender um pouquinho mais sobre o leite para quem tem cálculo e o consumo de leite para quem tem doença renal crônica. Primeiro, para quem tem cálculo renal. Afinal, o leite é proibido ou permitido? Leite é permitido. Então, se você já leu em algum lugar, ou se já recebeu a informação de que não poderia mais consumir leite, nem seus derivados, por ter cálculo renal, você recebeu a informação errada. Os estudos nos mostram que o consumo de lácteos pode proteger a formação de novos cálculos, especialmente pelo fato do leite conter cálcio. E nós sabemos que o consumo adequado de cálcio protege contra a formação de cálculos. E leite e doença renal crônica? Pode, pode sim. O leite pode ser consumido para quem tem doença renal crônica, não importa o tratamento que faça, não importa o estágio da doença, então pode estar em conservador, em diálise ou transplantado, o leite pode ser consumido. Se você gosta de consumir, gosta de ter o leite no seu dia a dia, você pode consumir o leite e seus derivados. Não tem problema nenhum. Tem questões que a gente precisa avaliar em relação à quantidade, em relações específicas de cada caso que nós vamos conversar aqui ao longo desse vídeo, mas ele não precisa ser excluído da sua alimentação. E agora vamos começar então com as principais dúvidas. E essa primeira que eu trouxe aqui é uma dúvida antiga. Desde que eu me informei, eu respondo sobre essa questão. Leite integral, semidesnatado ou desnatado? Qual é a melhor opção? Na verdade, não tem melhor opção. É importante você entender o que é isso. O leite sai integral da vaca. E o leite contém naturalmente proteína, gordura e carboidrato. O leite integral, então, que a indústria vende como integral, é aquele leite que não foi mexido, que saiu, assim como saiu da vaca, vai ser comercializado. Então, com a quantidade normal de gordura, carboidrato e proteína. Um leite semidesnatado é aquele leite que a indústria retirou um pouquinho da gordura. Então, ele ficou parcialmente com a quantidade de gordura natural dele. Então, foi removido um pouquinho. É o leite semidesnatado. Quando se remove quase a gordura na sua totalidade, então, se retira praticamente toda a gordura do leite, é o leite desnatado. O leite desnatado vai ter menos calorias, vai ter menos gordura naturalmente, porque foi removido grande parte da gordura dele. O leite semidesnatado vai ter um pouquinho menos de calorias também, mas não tão pouca quanto o leite desnatado. E o leite integral, ele é mais denso em calorias também, porque ele contém mais gordura. Mas, nós temos que pensar também que o fato dele ter mais gordura e mais caloria vai me dar mais saciedade. E eu também, naturalmente, vou consumir menos. Então, isso precisa ser levado em consideração também. Então, neste caso de integral, semidesnatado e desnatado, vai de cada pessoa, vai de cada situação, não tem um certo ou um errado, tá bom? Então, vamos agora para a próxima questão. Essa é mais atual. Vamos falar de lactose. Leite sem lactose. Existe? Não existe? O que é? É melhor eu consumir leite sem lactose ou não? Primeiro, não existe leite sem lactose. O que é a lactose? Lactose é o açúcar do leite. Então, não tem como a indústria remover esse açúcar. Então, não é possível retirar a lactose do leite. Então, os leites que são comercializados e são vendidos como sem lactose, na verdade, eles são acrescidos da enzima lactase. Então, quem que esse leite vai favorecer? Para pessoas que têm intolerância à lactose. A pessoa que tem intolerância à lactose não produz a enzima lactase, que é a enzima que degrada a lactose para fazer a digestão. Então, ao consumir um leite normal, com a versão tradicional, pode ter desconforto, gases. Então, para evitar esse tipo de desconforto, a indústria acrescenta a enzima lactase para a pessoa que tem intolerância à lactose conseguir digerir. Afinal de contas, ela não produz aquela enzima. Então, a versão do leite, isso não vale só para o leite, vale para todos os lácteos. Então, vale para o iogurte, vale para um queijo, não importa o tipo de lácteo. Não existe sem lactose. Sempre vai ser a enzima acrescida naquele produto. Então, para pessoas que não têm intolerância à lactose, não tem nenhuma questão nesse sentido, não tem por que consumir um leite sem lactose. Não é uma versão mais saudável. Você não precisa fazer o uso desse produto se você não tem intolerância à lactose. Agora, em relação às opções, qual que é a melhor opção de leite? É o leite de saquinho? É o leite de garrafa? Aquele que fica na geladeira também? É o leite de caixinha? É o leite em pó? Então, vamos falar um pouquinho sobre as diferenças. Leite de saquinho ou leite de garrafa costumam ser melhores opções. Por quê? São opções mais naturais. São aquelas opções que, principalmente pelo fato de permanecerem na geladeira, tem menos aditivo. Então, é obrigatório ficar na geladeira, senão aquele leite vai estragar se tirar da geladeira. Então, são opções melhores nesse sentido, porque tem menos aditivo da indústria. Um dos leites que tem maior número de aditivos, e a gente pode falar de aditivo de fósforo, aditivo de potássio, por exemplo, são os leites de caixinha. Então, a opção de caixinha costuma ser a pior opção, porque é aquele tipo de leite que tem mais aditivos realmente, então se torna um alimento ultraprocessado. Não é à toa que o leite pode ficar fora da geladeira e dura meses. Até na geladeira, depois de aberto, o leite demora muito a estragar. Por quê? Tem muito aditivo, tem muito conservante. Então, é uma das piores opções, os leites de caixinha. É claro que tem marcas e marcas, tem algumas que tem muito mais aditivos do que outras, mas todas têm. O leite em pó, apesar de ter sido processado, ter sido transformado ali em pó, ele não costuma ter tantos aditivos quanto os leites de caixinha, mas eles costumam ser mais concentrados. Então, ele é um pouquinho mais concentrado em proteína, é um pouquinho mais concentrado em potássio e um pouquinho mais concentrado em fósforo. O leite naturalmente tem potássio e fósforo, a gente já vai falar sobre eles, mas o leite em pó costuma ter uma maior concentração. Vamos falar, então, de potássio e de fósforo. Realmente, o leite concentra bastante potássio e bastante fósforo. 100 ml de leite tem mais ou menos uns 90 mg de fósforo e por volta de 100 mg de potássio. O leite em pó, como eu falei antes, um pouquinho mais do que isso. Para pessoas que estão preocupadas somente com essa questão de potássio e de fósforo, trocar o leite de vaca por um leite vegetal vai ter uma concentração parecida. Então, o leite de coco também vai ter especialmente potássio, não tanto fósforo. Um leite de castanhas, um leite de aveia, um leite de amêndoas vai ter também nutrientes como potássio e fósforo, mas uma concentração um pouquinho menor. Quando nós pensamos em proteína, para pessoas que estão especialmente em tratamento conservador, aí é interessante a troca do leite de vaca por um leite vegetal, porque os leites vegetais concentram bem menos proteína. Vão ter uma quantidade parecida de potássio e de fósforo, um pouquinho menos, mas assim, não tem tanta diferença, mas principalmente em relação à proteína, a concentração vai diminuir muito. Só para vocês terem uma ideia em relação à quantidade, eu separei aqui, 100 ml de leite de vaca tem por volta de 3 gramas de proteína. Então, se eu for comparar com o leite de coco, o leite de coco vai ter 1, o leite de castanha vai ter menos do que 1 grama de proteína. Então, tem uma menor concentração os leites vegetais do que o leite de vaca em si. Então, essas são as principais dúvidas que eu recebo sobre o consumo de leite. De novo, leite não é proibido. Cuidado com exageros, né? Caso você goste bastante de consumir, pode manter o seu consumo ou num cafezinho com leite, seja numa receita, enfim. Desde que você não o faça em excesso, está tudo bem. Você pode manter o seu consumo. Escolha qual é a melhor opção para você diante do que você aprendeu aqui neste vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte para saber que você gostou e te espero no próximo.